Muito boa tarde pra você! Aqui é Marcelo da XJ, tá começando mais um vídeo aí com vocês. É isso aí, pessoal. Tarde boa, o tempinho tá muito agradável aqui na capital Mato-Grocese, Cuiabá. E a gente vai seguindo aí pra continuação do nosso dia de trabalho. Pois é. Mais uma vez, muito obrigado aí pra você que tá comentando os vídeos da gente, pra você que tá acompanhando a gente aí no canal. O canal continua crescendo bastante aí, graças a Deus, graças a cada um de vocês que comenta, que curte, compartilha. É isso aí, pessoal. Então, olha só, vamos falar rapidamente aí pra vocês aí do vídeo da MT-03. Tem dado muita discussão sobre alguns aspectos dela. Sai pra lá, meu irmão. Sobre revisão, sobre nível de óleo e tudo mais e tal. Então, tem tido ali algumas, não vou dizer desentendimentos, mas alguns comentários assim um pouco mais picados e tal. Mas é isso aí, né, a gente que tá aí com... Porra! Você viu só? Filha da puta, os caras foda mesmo. Parar aqui pra olhar pra cara dele. Porra! Que foda, caralho! Os caras são foda mesmo nessa porra. A gente perde até o azimuth da conversa, mas beleza. É isso aí, tá vendo? A realidade. De quem anda de moto aqui nessa prosopopeia aqui, onde ninguém respeita nada, aqui é meio foda mesmo. Mas tá beleza. Graças a Deus não foi nada. Aliás, não teve nada, né? Então, é isso aí. Mas teve muita controvérsia, muito papo ali com a MT-03, sobre nível de óleo e tal. Então, vou esclarecer. No vídeo, é... Repara só, toda a Moto Zero, vou falar rapidamente isso pra você entender. Toda a Moto Zero que é vendida, seja aqui conosco na Moto Forte, seja em qualquer outra concessionária Marra, a motocicleta Zero, ela já vem com óleo. Entendeu? Então, é assim, se por acaso demorar mais do que três meses pra vender, aí é natural que a concessionária proceda a uma troca do óleo antes da venda. Entendeu? Mas, se não, a única coisa que é feita é uma verificação do nível de óleo. Entendeu? Não é, assim, efetuada uma troca nem nada. Entendeu? Basicamente isso. E no momento que a moto está fria, é normal que o... O óleo dá uma... Dá uma... Como é que se diz mesmo? Pera aí. Rapidamente. Quando a moto está quente, o óleo dá uma baixada. É isso que eu queria dizer. Por quê? Porque ele já está circulando nas galerinhas. Entendeu? Então, a gente estava fazendo vídeo na moto, aí o... O seguidor do canal notou e tal. Começou a falar, olha que erro grave aí dessa concessionária e tal. E na realidade não teve erro grave nenhum. Entendeu? A moto estava quente, tinha acabado de ser ativada. Prontinha para o cliente pegar. Entendeu? Toda aquela revisão pré-entrega realizada. Então, foi isso. Mas não teve nada de mais, não. Entendeu? Depois a gente foi esclarecendo lá, passo a passo, lá para o seguidor. Entendeu? O que eu acho importante é isso. Você que tem um canal no YouTube, como a gente tem, a gente tem uma responsabilidade social. Entendeu? Isso é verdade, gente. Porque, assim, eu estou aqui dando a minha cara para cada um de vocês, entende? Falando sobre alguns aspectos. Isso é coisa séria. Entendeu? Eu não posso chegar simplesmente aqui, né? Para vocês e falar mal de alguma coisa assim e falar mal de outra coisa assim. Entendeu? Isso a gente não vai fazer. Nunca foi nossa política e não vai ser agora. Entendeu? Então, a realidade nossa é essa. Então, como tal. Como o seguidor fez alguns comentários lá. Alguns, assim, eu senti que tinha até um tom de cobrança. Um tom, assim, um pouquinho mais puxado. Eu decidi respondê-lo tranquilamente, como eu acho que tem que ser. Não é necessário fazer nenhum tipo de... Desrespeito, chamar de grosso, nem nada. Nada, nada, nada disso. Entendeu? Então, foi só isso que aconteceu. Anyway, seguindo em frente. Quero mandar um salve aí a toda a galera do Tocantins aí que acompanha a gente. Muito obrigado pela audiência. O pessoal está pedindo salve. Pessoal de Rondônia. Galera, um grande abraço aí para o pessoal de Rondônia. De Vilena. Cacoal, Cacoal, Giparaná. Tem muita galera aí acompanhando a gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, hein. Um grande abraço aí ao meu camarado James, que veio lá de Vilena para pegar um MT-07 aqui com a gente. Aqui na Motoforte. E entreguei para ele pessoalmente. Foi um grande prazer, viu. Então, é isso aí. Obviamente, um grande, grande salve aqui a toda a família Canadá 72, a todo o pessoal aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. Pessoal do interior, Rondonópolis, Primavera. É isso aí. A gente vai mandando um salve aí para todo mundo. Com muito carinho, com muito respeito. Hoje o dia está bem, bem, bem agradável. Não está nada quente. Tem feito assim... Tem chovido, né. Um pouquinho esses dias, o que é muito raro para essa época do ano e tal. Então, realmente está um pouco mais fresquinho aqui. O que torna bem agradável, diga-lhe a passagem. É isso aí, pessoal. Está tendo muito encontro de moto por aí afora. Eu espero em breve aí ter... Poder chegar em algum encontro aí para... Cruzar com vocês pessoalmente, viu. Não, acho que está muito cedo para engatar a marcha aqui, ó. Teve bastante gente aí também comentando. Pô, cara, teu escape é bacana e tal. Então, relembrando. Eu não uso um 4 e 1 diretão. Eu uso o Willi Made da Firetong. Para mim, hoje, honestamente, muito... Com muita tranquilidade. É um dos melhores escapes para a XJ6 aí do mercado, entendeu. Eu que não tenho interesse em andar com o Atala ou com o Sofiato. Porque faz muito, muito barulho. Realmente é ensurdecedor. Eu ando com esse Willi Made Firetong aqui. Que me atende às expectativas muito bem, entendeu. É isso aí. Vamos que vamos. A Avenida da Prainha é um pouco recapiada. Como é sempre. Tem sempre uns motoboy aí querendo tirar a racha com a gente. Siga, meu irmão. Pode ir. Vai com Deus. É, é, tem que rir um pouquinho, mas tudo bem. Vamos que vamos. É. Tá me fechando a porta? Não? Não. E é isso aí, moçada. Vamos que vamos. Seguindo na moral aqui. Estamos chegando aqui em frente à loja da Motoforte. Concessionária Yamaha aqui em Cuiabá. Galera, mais uma vez aí. Obrigado pela companhia de vocês. Foi um videozinho rápido. Só pra gente manter aí a nossa comunicação ativa, beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.